Tem gente que passa o dia todo pensando em bolo e sorvete. Por que será? Uma das razões são as dietas restritivas, com baixo teor de carboidratos e gorduras de boa qualidade. Nosso cérebro é programado para buscar alimentos caloricamente densos, principalmente alimentos que contenham gorduras e carboidratos. Se você restringe esse tipo de alimento, o seu cérebro vai ficar louco e te pedir cada vez mais. É um mecanismo de sobrevivência, para que tenhamos energia para realizarmos todas as nossas tarefas. Quando estamos sem fome, conseguimos programar refeições saudáveis, ricas em gorduras boas como o ômega 3. Mas se você não se alimentar direito, quando a fome vier, o seu cérebro vai querer o que for mais fácil, mais gordureto e geralmente não são alimentos de boa qualidade. Doces, por exemplo, são o terror de muita gente. Porque quanto mais a gente come, mais dá vontade de comer. Isto porque eles aumentam demais a concentração de glicose no sangue, aumentam a produção de insulina e depois levam à hipoglicemia, gerando mais fome e mais vontade de comer doces. Para diminuir, ou melhor, para se livrar dessa compulsão, os seus níveis de açúcar no sangue têm que ficar estáveis durante todo o dia. Por isso, aumente o seu consumo de proteínas em todas as refeições, aumente o seu consumo de fibras e aumente também o seu consumo de gorduras boas presentes, por exemplo, nas castanhas. Se você gostou deste vídeo, encaminhe para alguém que possa se beneficiar dele também. E para não perder nenhuma dica, vá ao site nutrioga.com.br e assine a newsletter. Tchau, tchau, tchau. Tchau.